Eu vou morrer de mer, ou na caixa solândia Eu boto o copo no alto e roda Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, fuguia, na caixa solândia No meio dos paredos, enrodeado de mulher Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia No meio dos paredos, enrodeado de mulher Eu boto o copo no alto e roda Boto o copo no alto e roda, 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 roda Boto o copo no alto e roda Boto o copo no alto e roda, 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 roda Chama pé de galinha, meto cenário nas teclas E na percussão mão de paca, vai meu filho Eu vou morrer de mer, foi na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia No meio dos paredões e rodeado de mulher Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, furrui a pinga Eu vou morrer de mer, na caixa solândia No meio dos paredões e rodeado de mulher Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia Eu vou morrer de mer, na caixa solândia No meio dos paredões e rodeado de mulher Bota o copo no alto e roda Pé de galinha, papi tu 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 E essa é pros cachaceiros hein Aquele pé inchado, pé de cana Morreu o cacete